Eu já tô com saudade Já tô até querendo te ver Pra te dar um abraço, te dar um beijaço E grudar em você Você é a coisa mais linda É o amor da minha vida Você vicia, você vicia Será que você pensa em mim? Porque todo santo dia eu penso em você Será que você pensa em mim? Porque todo santo dia eu penso em você Eu já tô com saudade Já tô até querendo te ver Pra te dar um abraço, te dar um beijaço E grudar em você Você é a coisa mais linda É o amor da minha vida Você vicia, você vicia Será que você pensa em mim? Porque todo santo dia eu penso em você Será que você pensa em mim? Porque todo santo dia eu penso em você Será que você pensa em mim? Porque todo santo dia eu penso em você Ei, 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 ei Será que você pensa em mim? Porque todo santo dia eu penso em você Ei, 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 ei Vamos lá Tá bonito, gente Com essa boa Cadê o gritinho da galera aí? Bota bem Ei, ei, ei Ei, ei